E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Buzz Simulator 16, mano! Eu joguei ontem o ONS2 e hoje eu vou de Buzz Simulator 16. Eu já tracei já minha rota, mas antes eu vou tomar aquele cafezão, que eu gosto muito de café, cara. Vamos, cafezão de boa. Ah, que delícia! Beleza, eu vou agora pro Buzzão, galera. Eu já tracei a rota já lá no início do jogo. Bora agora aqui abrir a porta. Tá chovendo? Aê, não está chovendo, que bom. Eu estava jogando e com a chuva, cara, é muito ruim. Vamos aqui abrir a porta do ônibus. Muito bem, vamos entrar dentro do Buzzão. Esse é o meu Buzzão, galera, que eu vou trabalhar hoje. A gente vai fazer uma linha aí. A gente vai pra Cross Rush Street. Bora entrar aqui dentro. Vamos sentar aqui no Cookpit. Beleza. Vamos lá. Agora, galera, a gente vai ligar o ônibus, ligar a parte elétrica. Vamos gerar a chave aqui. Aqui é tudo clicável, tá? Vamos lá. Beleza. Bom, a porta está aberta. Deixa eu fechar a porta. Legal demais. Vamos agora soltar aqui o freio de mão. E vamos embora então. Partiu pra linha. Vamos lá. Tá chegando agora. Se inscreva no meu canal. Deixa o like. Deixa o comentário. E compartilha aí com os seus amigos no Facebook. Bora pegar os passageiros. Bora completar essa linha. Tá ali o GPS ali no tablet. Eu tenho que seguir aquela rota ali. Bora parar aqui. De boa. Bonitinho. Olha lá, a galera deu sinal. Ui, caraca. É assim. Já começando, já causando acidente, mano. Mal comecei. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Vamos ajeitar aqui. Beleza. Aqui tá bom. O freio de mão. Vamos abrir a porta agora pra galera entrar, né? Cadê aqui? Vamos lá. Essa porta aqui. Vamos lá. Eu preciso alguns títulos, por favor. Vamos ver. Ele quer dois regular um trip. Vamos ver aqui. Ele quer dois. Então, ele quer dois regular trip. Vamos ver aqui. Beleza. Ele me deu cinco euros. Eu tenho que dar... Ele tá dando cinco. O total aqui deu quatro e quarenta. Então, tem que dar pra ele sessenta centavos de euro. Sei lá como é que fala. Eu vou apertar cinquenta mais dez. Beleza. Ele pegou lá o troco. Vaza, mano. Vaza. Uma pessoa ali entrou com o... Entrou com o cartão, né? A pessoa passou o cartão. Então, vambora. Geral entrou. Vamos lá. Ah, é. O freio de mão, cara. Aqui, mano. Você tem que saber matemática e dar o troco certo, velho. Senão, você tá lascado. Vamos lá. Você tem que dar o troco certinho, mano. E eu sou... Ah, não sou tão ruim assim de matemática, não, cara. Eu sei, na moral. Às vezes é preguiça. Olha lá. A mulher falou, ó. Vou descer no próximo ponto em Pauls... 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 Em Pauls, sei lá o quê. Vamos lá. Vamos seguir ali. O GPS, tranquilão. A moça já falou que vai descer no próximo ponto. Então, ó. Apareceu ali no GPS uma bolinha amarelinha ali. Que será o ponto onde ela vai descer, mano. Então, vamos lá. Sinal vermelho. Vamos parar aqui de boa. Freio de mão. O ônibus não desceu. Ah, não. O sinal tá verde, cacete. Não vou. O sinal tá verde, mano. Oh, 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 oh. Ah, qual é? Ah, mano. Tava verde ali, cara. Nem vê que não tem. Tava verde. Olha lá. Eu ganhei uma multa ali. Olha a mulher rindo da minha cara, mano. Olha a mulher rindo da minha cara, mano. Alguém vai descer aqui. Aqui é um ponto. Vamos parar aqui. Olha lá. Uma mulherzinha. Acho que deu sinal. Freio de mão. Bora abrir a porta agora pra galera descer. São Paulo. Viu? Tchau. É, fica rindo da minha cara. Só porque eu passei no sinal vermelho e tomei uma multa. Olha lá. O pessoal tem tia. Sim, por sinal. Um regular. Um trip. Um regular. Então aqui, ó. Um trip. Um regular. Você vem aqui. Print. É... Ele tá dando cinco. Então é dois e vinte. Eu tenho que dar ele... Calma aí. Deixa eu contar na mão aqui. Cinco. Dois. Eu tenho que dar dois e oitenta. Então é dois. Cinquenta. E... Oitenta. Beleza. Tem que contar no dedo, mano. Vaza, mano. Vaza. 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 Bora fechar a porta agora. Esse negócio de matemática aqui tá me quebrando, cara. Mas tá beleza. Tem alguém cadeirante aí pra subir? Tá. Outra vez eu deixei o cadeirante pra trás, mano. O cadeirante ficou... Pra lá e pra cá, coitado. Eu não posso sentir minha cabeça. Por favor, apreta o vento. O quê, gente? O quê, gente? Ah, vocês tão... Pô, geral tá reclamando do quê? O geral tá reclamando do quê? Beleza. Coloquei um arzinho pra eles. Estão reclamando do ar, mano. Aqui tá muito calor. É igual o povo aqui de onde eu moro. Aqui onde eu moro. O povo é esse mesmo, cara. O povo entra no busão e fica reclamando. Falando que... Chamando o motorista de corno. Ó, os caras são fogo. Ih, vai descer alguém no próximo ponto? É isso? Eu não entendi aquele sinalzinho em verde ali. Não entendi não, mano. Mas... Vamos lá. Olha lá. Agora tem um cadeirante ali, ó. Tem um cadeirante ali, mano. Beleza. Bora abrir as portas. Um cadeirante ali. Oh, oi. Um ticket, por favor. Um ticket, por favor. Deploiar a rampa, por favor. Um sinal. Ele quer... Olha lá. Um sinal. Então eu vou aqui... Junipe. Aqui em cima. Sinal. Um e quarenta. Um e quarenta. Um e quarenta, mano. Ele deu um e quarenta, eu tenho que dar três e sessenta de troco. Um. Dois. Três. E cinquenta, sessenta de troco. Tá, mano. Vai embora, mano. Ih, vou ter que descer a rampa aqui. Tem um cadeirante, galera. Cadê? Vamos descer a rampa aqui. Pá. Olha lá. Desci a rampa. Vai embora, cadeirante. Ah, vou ter que descer o outro. Olá, coach. Eu não vou poder fazer isso para a prática de hoje. Eu dormi e estou com um pouco de dor. Parece que é algo que vai curar rapidamente. Pelo menos é o que o Dr. disse. Ok. Até a próxima prática. Tchau. Caraca, eu vou me atrasar aqui, mano. Ah, tá. Vem mole aqui, galera. Que burro. Agora sim. Olha o cadeirante lá, ó. Ele está lá atrás, mano. Vamos ver se eu paro aqui na moral para ele aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Aí. Mas acho que é mais ou menos assim. Ele vai dar o jeito dele de subir, mano. Não sei como é que é. Beleza. Vamos lá. Olha lá. Ele não está subindo, cara. Porra, velho. Caraca. Calma aí. Deixa eu ver. Porra. Também essa câmera é fogo, velho. Ah, o cadeirante não quer subir, mano. Ele vai no outro ônibus. Olha lá, olha lá. Viu? Ele meteu o pé, mano. Então vambora. Meteu o pé. Eu cheguei no meu telefone. E a matriz diz que deveríamos levar essa para a caminho mais curta. Vambora, vambora. Ele não quis, ele não quis. Então vai ficar para trás. Pega o outro. Foda. Ah, lá. Tá vendo? Passageiro rejeitado, ignorado. Deixei o cara para trás, velho. Ah, eu não... Pega o outro. Hehehehe. Ah, velho. Eu tava perdendo tempo lá já também. Eu não sei. Deixei. 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 Vambora. E contar, mano. Vamos contar a grana que a gente ganhou lá. A gente vai contar o nosso lucro. Tudo lá. Vambora. Tá gostando, pessoal? Deixa o like, deixa o comentário Que eu tô aprendendo ainda a jogar, mano Nem a seta, assim Eu tenho que configurar a seta Vai dar seta Eu tenho que dar assim, um balãozão Assim, ó A polícia Tem que configurar a seta Também Mas, cara, vou falar a verdade, pessoal Eu gostei mais desse Bus Ih, caramba Eu gostei mais desse Bus Simulator Do que o OMSI 2 Esse aqui tá mais legal do que o OMSI Mil vezes, mil vezes, galera O OMSI é muito ruim, cara Eu nem pretendo gravar mais o OMSI 2, cara Porque o jogo é muito ruim mesmo, cara Muito ruim É muito ruim Esse aqui é muito melhor mil vezes Bom, muita gente reclamou Ouvi lá na Steam Que muita gente falou que esse jogo tá mal otimizado Que tá ruim E tal Sim, pode tá mal otimizado Tá ruim É Sim, pode estar Mas é melhor do que o OMSI 2 mil vezes, cara É mais leve É mais legal esse aqui Então, tá vendo que dá umas quedas de frames também Dá umas quedas de frames Esse jogo Mas é melhor do que o OMSI, mil vezes Vamos embora agora aqui Deixa eu A gente vai voltar agora pra garagem Eu me amarrei nesse jogo, cara O jogo de ônibus é muito bom também Seria bom se a produtora do Oro Truck Fizesse um jogo de caminhão De um ônibus, cara Pô, ia ser muito irado Se eles fizessem um jogo de ônibus A C... C... É assim agora? Vocês querem morrer, mano? Ih, olha o outro Pô, velho Caraca Esses caras são meio loucão aqui Ou eu sou maluco também Eu sei Subi no meio fio, ó Bora chegar na garagem, galera Aqui Quando você termina a linha Você tem que voltar pra garagem Geralmente é assim com os ônibus também Na vida real, né Você tem que voltar pra garagem Bora voltar Aqui tá minha garagem Subi aqui Pã, pã Ô, caraca Bora Cheguei Frente de mão Bora agora Deslegar o ônibus Beleza Bora Agora Deslegar a parte elétrica Acho que eu desliguei Não sei Vamos Abrir a porta pra eu descer E é isso aí, galera Apertando o C aqui E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu aí, hein Deixa o like Deixa o comentário Se você gostou Olha lá Tô no nível 1 ainda Nível 1 Beleza, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Aqui no canal do Luan Games Luan Transportadora De Passageiros Um abraço Deixa o like Comentário Se inscreva no canal Valeu Fui Tchau